Pessoal, vou aqui gravar esse vídeo aqui de agradecimento, gente. Hoje eu tô muito feliz, né, por eu estar aqui no meu cantinho mais uma vez. E quero dizer a vocês que acabei de chegar da cidade, né, é meio-dia, cheguei meio-dia, gente, e eu tô aqui muito feliz. Eu quero agradecer aqui uma amiga, é uma amiga aí virtual aí, escrita do canal, que gosta muito, muito, acredito que ela gosta muito de mim e gosta dos meus vídeos também, gente. Então, vou mostrar aqui um recebido que ela mandou pra mim e eu estou tão feliz por esse recebido, gente, porque graças a Deus tem pessoas aí do outro lado, né, que gostam de mim e eu fico muito feliz. Por isso, tá certo? E acompanhe o vídeo. Olha só, gente, o recebido de hoje foi tudo isso aqui, pessoal. Olha que maravilha. Minha amiga Eva, muito obrigado mais uma vez. Gente, quem me deu esses presentes aqui foi a amiga Eva. Eu não ando falando com ela, eu falei com ela uma vez, quando ela me deu uma gamela de pau, gente. Ela me deu uma gamela. Vou até mostrar aqui pra vocês também. Olha só, gente, essa gamela aqui de madeira, ó, bem bonita. Ela é bem pesada, acredito que essa gamela aqui não acaba nunca, né, porque eu tenho bastante cuidado com minhas coisas e principalmente quando eu ganho de uma pessoa, que isso daqui é uma lembrança muito grande que a gente tem dos nossos amigos, né, e do outro lado aí tem aquele prazer, aquele carinho tão grande pela gente. Então, a gente não se vê, não se conhece pessoalmente, mas a gente tem um carinho enorme, uma consideração muito grande pelos nossos amigos, né. Então, gente, quem me mandou foi a Eva. Ela tem, como eu tava falando, eu tinha um contato dela, mas no outro telefone, quando eu fui assaltada, eu perdi todos os contatos, né, e acabou eu ficar sem falar com ela. Mas mesmo assim, gente, ela tá lá do outro lado e me presenteou com quase tudo isso. Vou mostrar pra vocês. Olha, isso daqui é uma panela de barro. Muito linda. Olha que bonito. Pessoal, essa panela aqui, ela custou R$ 55,00 lá na mercearia do seu Miróclis, mercearia Miróclis, tá. Eu comprei ela. Gente, eu comprei essa bandeja bem aqui de madeira, que ela é muito lindinha. Comprei essa chaleira, que é aquela outra, gente, eu vou aposentar ela, viu. Ela já tava precisando ser trocada. E comprei ela. Comprei essa fruteira bem aqui, gente, que eu até coloquei essas coisinhas aqui pra ficar mais charmoso ainda, né. Isso daqui é polpa de buriti, pessoal, que eu comprei lá na Helena. Esses mamão é daqui da casa do papai. Não foi a Eva que me deu esses aí. E nem os biscoitos e nem as xícaras, gente. As xícaras foi eu que comprei, porque eu achei ela muito bonita. E eu comprei só quatro e me arrependi que eu não comprei mais quatro. Porque veio um pacotinho fechado, ó. Tá. E aí comprei quatro. Mas eu vou entrar em contato com a Helena pra ela reservar as outras quatro pra mim, porque eu achei muito linda. Eu acho linda aquelas que vem aqui dessa mesma cor, gente. Ou é preta, nem sei. Mas parece assim. E ela vem assim com umas bordas dela, assim, parecido café com leite, sabe. Mas aqui ninguém não anda encontrando, não, esses tipos de xícaras. Enfim, gente. A bandeja, a chaleira, a panela de barro e a fruteirinha aqui, gente. Foi a minha amiga Eva que deu. Ela comprou umas coisas lá com a Helena e sobrou um trocado, um troco lá. E ela foi e disse, Helena, esse troco aí, esse dinheiro, que foi cento e vinte reais, gente. Dizer logo. Quando a Socorro for aí, diga pra ela escolher alguma coisa aí pra ela. E hoje eu passei lá e a Helena me falou que ela tinha feito isso. Então, gente, eu escolhi essa bandeja, a panela de barro, que eu vou estar preparando uma comida muito especial aqui nessa panela. E a chaleira e a fruteirinha. A panela custou cinquenta e cinco reais. A fruteirinha custou vinte e cinco reais. A bandeja custou vinte e cinco. E a chaleira custou quarenta e um reais e cinquenta, parece. Deixa eu ver aqui. Passou um pouquinho do dinheiro, mas eu, tá aqui, mas eu completei. Tá aqui, a cestinha foi vinte e cinco e cinquenta. Né, a fruteirinha. Achei ela muito linda. E lá, gente, tem bastante coisa ainda de artesanato. Depois eu vou estar até gravando um vídeo lá novamente, mostrando pra vocês como é lindo. O feijão, gente, não foi ela que me deu, viu? Foi eu que comprei esse feijão pra me fazer um cozidozinho de feijão, né? Mas não deu tempo, vou estar fazendo amanhã. Enfim, pessoal. É isso. Aí eu já tô começando aqui, ó. Querer montar já meu cantinho do café, gente. Eu botei a xícara aqui pra dar mais uma realçada, viu? Mas não sei se vai ficar aqui a xícara. Eu vou estar colocando um canequinho, alguma coisa. Talvez o outro recebido que eu recebi de uma amiga também, que é a Cleo Bacelar, que me deu um bule com as canequinhas, gente. Talvez eu esteja arrumando aqui, nessa bandeja. Eu vou até pegar ali pra mostrar pra vocês também, gente. Olha que maravilha, pessoal. Tem coisa mais linda do que isso? Olha aí, gente. Eu tirei a xícara, ó. E coloquei o bule aqui com as canequinhas. Esse bule e essa canequinha, gente, foi uma amiga também, que eu não conheço ela. Eu não sei onde que ela mora. Eu só sei que o nome dela é Cleo. Eu acho que é Cleonice. E chama Cleo Bacelar. Não sei de onde que ela é. Não tenho contato com ela. Mas ela entrou em contato com a Helena e comprou esse bule com essas canequinhas pra mim. E eu sou muito, muito feliz também por isso. Cleo, muito obrigado mais uma vez. E olha só, gente, que coisinha mais linda, né? De pouco a pouco eu tô montando minha casinha, viu, gente? E vai dando certo. Por isso que eu sempre falei, gente. Calma, pessoal. Tem gente que ficava assim, socorro, você ainda não fez isso. Socorro, ainda falta isso. Calma, gente. De pouco a pouco a gente vai arrumando. Não é verdade? E olha só, que maravilha, gente. Que maravilha. Aí eu vou depois estar montando o cantinho do café, como eu já falei pra vocês. Aqui nessa parte, né? Aqui nesse lugar aí eu acredito que vai ficar maravilhoso. Lindo, lindo. E hoje está ventando, gente, aqui. Tá com cara de chuva. Ontem, a tardezinha, deu uma chuvinha. Foi fina, mas choveu. Não precisou aguar nada hoje. Olha só. E o tempo está assim, bem... Assim, nublado. O sol mais frio. E ventando bastante. Essa redinha aqui é pra descanso, gente. Tem uma redinha feita da palha do Tucum, pessoal. Lá também, no seu Miróculos. Mas é muito linda ela. Depois eu vou estar comprando uma pra colocar aqui. Fica bem legal. Pois é, pessoal. Esse aqui é um vídeo de recebido. De agradecimento. Pela minha amiga Eva, que me mandou esses presentes, né? Eu escolhi. Não foi nem ela que escolheu. Essa aqui ela escolheu. Mas esses aqui... Era o que eu já estava em vista pra comprar. E hoje deu certo. E só tenho que agradecer. A minha amiga Eva, por tudo. Obrigado, Eva. Que Deus te dê muitos anos de vida. Saúde, paz, felicidade. Pra você e pra toda a sua família. Dizer a você que eu estou muito, muito grata por tudo isso, gente. Olha que lindo. Gente, isso aqui é muita felicidade. Vocês não veem... Nem imaginam o tamanho da felicidade que eu estou de ter ganhado todos esses presentes. Muito feliz. Obrigado, 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 mais uma vez. E é isso. Vou só mostrar agora um pouquinho aqui do meu quintal. Olha só, gente. Eu coloquei a minha cuscuzeira de barro pra ficar mais bonita a mesa ainda, ó. Olha que lindo. Aí só tá faltando aqui, pessoal, uma garrafa térmica. Que eu vou ver se eu encontro uma. Que eu vi há muitos dias lá na cidade. Que ela é meio assim... Diferente, assim. Tem uns detalhes meio que fosse madeira. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela... Os detalhes dela é como que fosse bem daqui. Igual dessa cestinha, ó. Eu vi. E se eu encontrar ela... Já me falaram que é uma garrafa muito boa. Uma garrafa térmica. E se eu encontrar ela... Eu vou comprar ela. Pra me colocar aqui no meio dessas coisas aqui tudo, ó. A cuscuzeira de barro. A panela de barro. E vai dar tudo certo. Maravilha, gente. Ai, deixa eu mostrar. Pois é, gente. É isso. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Pra mim que me falta ainda tanta coisa assim. Acho que pra mim que dá não tá o suficiente. Ainda. Pra mim que me falta eu falar mais. Mais coisas e mais. Mas é assim mesmo. Eu espero que vocês me entendam. Esse é o meu jeito. Não sei se tá faltando mais. Mas vocês não tem noção. O tamanho da... Da felicidade que eu fico aqui dentro de mim. De estar recebendo tudo isso aqui, gente. É muito lindo. Muito gratificante, gente. Muito mesmo. Aí... É só agradecer a todos vocês por tudo. E mostrar aqui também pra vocês o meu quintal, gente. Que está repleto de caju no chão. Aí teve até uns amigos que disseram assim. Socorro. É... Vocês estão deixando estragar os cajus. Não, gente. Primeiro lugar que tem muito caju. Os cajus já estão caindo estragados. Porque os pássaros estão beliscando, né? E eles já caem tudo furado no chão. Os que a gente aproveita, a gente tira com a mão. Né? E aproveita. Aí outros amigos falaram. Socorro. Por que vocês não congelam? É... Botando um frizz nos tal. Não, gente. Nós não temos frizz. Tem a geladeira. As geladeiras são pequenas. E só dá pra fazer gelo. Guardar uma carne. Né? Pra estar guardando polpa de caju ainda dá num... Dá num... Tá dando. Mas... Se vier energia pra cá, pessoal. Eu vou comprar um frizz pra me trazer pra cá. Justamente pra me aproveitar tudo isso aqui. Pra quando for na época, eu congelar caju. Justamente pra gente comer na época que não tiver, né? Fora de época. Mas eu vou fazer. Só espero mais um pouquinho. Calma. Que vai dar tudo certo. Aí esses cajus aqui, gente. Tudo é do vento. Começa a ventar. Começa a cair tudo. Depois a gente apanha e dá pros polco comer. E pra quem tava me perguntando pelo Romeu. Tá aqui ele. Pessoal, meu gato tá bem melhor. Ele tá só com umas azunhadas na cara. Eu dei uma medicação pra ele. Não precisou levar ele para o veterinário. E trouxe ele pra cá. Olha aqui. Anda, meu bem. Anda. Mostra aqui pro povo, meu filho. Mostra que meu filho tá com a cara ferida. Ele não é muito assim da gente, ó. Ele não é muito assim da gente. É de tá no colo, não, gente. Esse gato. Meu filho vai subir. Olha. Anda, meu amor. Anda. Anda. Aí eu trouxe ele pra cá, gente. Olha. Tá feridinho aqui. Ele não deixa, não. Porque ele é chato. Ele não quer que a gente pegue nele. Que ele pensa que a gente vai, ó. Ele pensa que a gente vai magoar ele. Tá aí. Eu peguei e trouxe ele pra cá, pessoal. Pra ficar comigo. Ele ficou lá na casa. Na minha casa. Só que minha sobrinha ficou cuidando dele. Mas ele tava dando as voltas dele. E aconteceu isso. Mas tá tudo bem com ele. O Romeu. O Romeu. Benjamin. E Zimaria. Diz do céu. Cadê a Pandorinha? Tá ali o Fred. Olha que lindinho. E é isso, pessoal. É. Acho que eu lembro que foi isso de falar pra vocês. Né? Olha que lindo. Ontem aqui na hora da chuva o papai disse que foi muito vento forte. Muito. Só sei dizer que quando eu cheguei aqui dentro estava cheio de flores e de caju. As florzinhas voaram tudo do pé. Mas ainda tem bastante. E de vez em quando tá caindo caju, pessoal. Olha como que tá de caju aqui. Olha. Acho que dá pra vocês verem, ó. Então é isso. Ah! Tem um amigo também que perguntou. Uma amiga. Se nós não faz doce pra vender. Gente, a gente só faz doce pra vender se a pessoa encomendar. Se não encomendar a gente não faz. Porque quando a gente faz Nossa! Quando a gente faz o povo diz que não pode comer coisa doce. Então a gente nem tenta de fazer, né? E a gente também evita tá fazendo pra comer. Porque se a gente fizer a gente vai comer. E a gente tem que evitar mais, né? Esse negócio do doce é complicado. Olha só, gente. Que lindinho. Só tá faltando a mesinha, né, pessoal? De madeira aqui pra ficar mais bonitinho. Quando eu cheguei, pessoal fiz almoço aqui de pressa. As pressas. E aqui já tá aqui nas panelas mas aqui eu vou só arrumar aqui lavar e deixar tudo limpinho. Pra quem tava perguntando se eu durmo aqui sozinha, gente. Eu não durmo aqui sozinha, tá? Eu não durmo aqui sozinha. E a tarde eu saio e vou dormir na outra casa. Pra quem perguntou como que eu faço pra carregar o meu celular. Gente, eu tenho que carregar em outra casa. Daqui pra lá é cinco quilômetros, tá, gente? Da casa onde é a casa dos meus pais também. E uma casinha que eu tenho lá. Então é cinco quilômetros. Todo dia eu tenho que ir lá pra carregar o celular pra postar vídeo e fazer outras coisas arrumar as plantas da outra casa. E é assim, gente. Aqui é aquela correria do nosso dia a dia. Mas nós já temos nosso costume de viver assim, né? Então a gente não sente muito. Tá certo, gente? Olha que lindo. Vocês viram, pessoal? Aí, ó. Meus presentinhos, gente. Nossa, felicidade demais. Eva, mais uma vez, obrigada. Sinta-se abraçada. Tá certo? Muito obrigada por tudo, por tudo mesmo. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e compartilhe com seus amigos familiares. Deixe seu gostei porque assim vocês vão estar me ajudando bastante. E cada um que se inscrever e compartilhar, gente, está me ajudando em tudo. Tá certo? Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser. E rumo a 100 mil cá. Só felicidade, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau.